Basicamente, a pessoa precisa estar revisando os conteúdos continuamente. Nada de programar revisão para fazer no último mês. Tem gente que diz assim, não Eduardo, eu estava pensando terminar todos os assuntos até outubro e a partir do final de outubro, novembro, dezembro, eu reviso tudo. Isso não faz o menor sentido, porque se você for deixar para revisar lá em outubro, você já vai ter esquecido há muito tempo o que você estudou em fevereiro, o que você estudou em março e abril. O importante é você estar revisando continuamente os assuntos que você está estudando, especialmente aqueles assuntos mais importantes, aqueles que caem mais nas provas e aqueles assuntos que você tem mais dificuldade. E o outro ponto, que também é um ponto inegociável da preparação, a gente fala que tem algumas pontes que você pode negociar, você pode fazer diferente e outros pontos que são absolutamente inegociáveis. O outro ponto é exatamente o uso das questões. Será que você está fazendo questões quase todos os dias? Será que você está dando muita importância para as questões? Ou você está gastando aí 10 horas da sua semana só para um estudo teórico? Por exemplo, tem muita gente que fica 3, 4 horas assistindo aula de um curso, depois mais 3, 4 horas lendo uma apostila, depois mais 2 horas lendo um pouquinho da outra apostila, e questões a pessoa faz em 2 horas. Muita gente faz isso. E é óbvio que esse é um tipo de estudo muito menos produtivo, é um estudo passivo, é um estudo que você gasta muito tempo e produz muito pouco. Se você estivesse fazendo questões pela maior parte do seu tempo, você estaria treinando muito mais. Você consegue, através das questões, identificar quais são os seus tópicos prioritários. O que você não sabe que você deveria saber? Será que você está errando questões básicas sobre, sei lá, o tratamento da pneumonia comunitária? Você errou questões de nível fácil ou de nível médio sobre esse assunto? Só com as questões você vai ter esses dados para ir se endirecionar a sua revisão teórica. É como se fosse o segundo estudo que você vai fazer de cada matéria. É como se fosse o segundo estudo que você vai fazer de cada matéria.